Glória a Deus. Aleluia, Pai. Eu salto toda a Irmandade com a Santa Paz de Deus. Irmandade, hoje eu vou pôr aqui no canal, pela misericórdia de Deus, o Salmo I, primeiro de Salmo. Glória a Deus. Aleluia, Pai. Que diz assim, A felicidade do justo é o castigo dos ímpios. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Bem-aventurado varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tenha o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada, junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Assim são os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Glória a Deus. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores da congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas do ímpio perecerá. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Agora é branco, hein? Agora é branco, hein? Glória a Deus.